Obrigada. Quanto mais calma... Em cima do pontilhado. Vai de baixo, falta só um. E daí você vai pintar todos, tá? Já estudei já, já colomei já, Matheus. Agora estudei. Vamos? Vamos, Matheus. Vamos, a tarefinha é sua. Vamos. Vamos. Tá errada. Meu Deus, meu Deus, mesmo. Vou pegar uma banana aqui pra você. Vai. Não, eu vou pegar uma banana. Irmã da mamãe. É melhor. Vamos lá, todo mundo. Bem bonito. Eu vou pegar uma banana aqui. 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 Aqui. Aqui que terminou, meu filho. Pinta bem bonito, Matheus, sem sair pra fora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá, Matheus, ó. Dá pra ela. Vai, sai de baixo cabelo. Isso, Andressa, muito bom. Parabéns. Agora, ó, crianças, vamos fazer o seguinte. Vamos virar a folha. Depois, Yasmin e Arthur Guedes, a gente volta lá e pinta, terminando de pintar, tá, Arthur? Eu tô pintando. Tá bom, olha aqui. Vamos pintar. Depois a gente vai fazer essa parte aqui, tá bom? Tá bom. Ó, na quadra do exercício de número dois, tá falando assim, ó. Ó, cubra o tracejado e continue fazendo a letra L. Então, vocês vão cobrir o tracejado do maiúsculo e do minúsculo e vai fazer a letra L. Ó, se você treinar, você vai ver aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Você vê que tem que estar errado, ó. Olha aqui embaixo. Você faz, você subir ele. Ele não é de subir, ele é de deitado, ó. Tá vendo? Você tá subindo. Vamos treinar aqui, ó. E aí você vai fazer direitinho embaixo. Não é chegar e fazer embaixo, entendeu? Isso. Tem que primeiro fazer o continuado, Matheus. Vamos lá fazer o continuado pra você fazer o L maiúsculo bonitinho. Vai. Deixa eu ver. Tá bom. Vai demorar um pouquinho. Vamos continuar. Vamos continuar? Vamos. Tem muita coisa. Parece que fica mole. Não, tá mole. Vamos continuar. Vamos deixar a comidinha pra depois. Vai. Vamos fazer. Olha lá, ó. Presta atenção aqui embaixo, ó. Se tá errando, é aqui, ó. É de cima pra baixo. Vamos. Não precisa subir igual você faz. Viu? Não, depois que você terminar, você faz. Primeiro pontilhado. presta atenção no pontilhado pra você não errar na hora de fazer o L maiúsculo. Ó, Matheus, vai começar da bodinha aqui de cima, ó. Descer. Eu fez o L maiúsculo lá de fora e subir um pouquinho. Viu? Viu? Tá coitado. Não. Deixa eu ver. Não, vem logo. Não tá não, Matheus. Vai ficar aqui. Ai, meu Deus. Vem logo, Matheus. Matheus, anda bem. Vai, meu filho. Não sei que tá atrasado. Amanda? O pessoal já tá terminando. Eu vou assinar uma aula. Não, meu filho. Você me mandou o postão, meu filho. Vai. Vai. Tem coisa na mesa. Tem coisa na mesa. Tem coisa na mesa. Não, sua avó tá lá. Matheus, deixa eu ver aqui. Vou tirar a chinelada. Vai. Tô entendendo? Tô entendendo? Tem mais tarefa com você, Arthur? Sim, sim. Eu saio. Não, isso aqui ficou pior. Tá vendo que tá melhorando? Agora faz o L minúsculo lá. De baixo pra cima. Maiúto sempre de cima pra baixo. De baixo pra cima. Vai. Ótimo. Só que a gente vai colocar uma grávida. Que a gente não sai de coisa. Mãe. Vai. Mãe. Mãe. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil. Tá fácil, não tá? Só é muito. Muito fácil. Muito fácil. Mão com açúcar. Não é, Andressa? Tira a folha. Agora você vai pro seu Wely. Wely. Continuado. Letra L mais. Muitos e minúsculos. Aí, ó. Você tá subindo. Ele não é subindo. Ele desce, ó. Tá vendo? Você fez errado? Viu? Viu? Viu onde ficou? Eu sei. Aqui, ó. Você. Lembrando, mamães, que setefeira, vou encerrar a aula mais cedo pra vocês levar todos os materiais pra corrigir, tá bom? Na viradinha, você vai fazer ela mais baixa. Embaixo. Isso, Matheus. Você viu? Baixa. Faz de novo. Faz o outro aqui do ladinho. Isso. Isso, Matheus. Só que faz ele maiorzinho, mas sobe mais um pouquinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi, Andressa. Entendi. Muito bom, Andressa. Parabéns. O seu Wely maiúsculo tá, ó. Perfeito. Muito bom. Agora, ó. A professora vai ler o exercício número 3. Mas quem não terminou ainda, pode terminar tranquilo. Sim. Então, essa é a palavra com a letra L, maiúscula e minúscula. Nós não vamos completar, ó, com essa letrinha L bastão aqui não, tá bom? Vamos completar com a cursiva, pra ir treinando. Ó, o bolo, nós vamos completar com L. Eu sinto. A única letrinha L bastão aqui não, tá bom? Vai ser aqui no nome do Lucas, ó. Tá vendo? No nome do Lucas, vai ser a letrinha L maiúscula. Lucas, L maiúscula. Faz o L maiúscula no nome do Lucas. Isso. Tá bom. Ela faz com L minúscula. A gente só põe L maiúscula em muitas pessoas. Nessa linha aqui, Isabela, é pra fazer maiúscula ou minúscula? Pode fazer maiúscula e minúscula, tá bom? Tá ok, então. Pode fazer dos dois. Fala que você terminou, Matheus. Vamos ver, Matheus. Isso, Matheus. O seu também tá lindo. Perfeito. Agora, Matheus, você já completou o de baixo? Já. Completou o nome do Lucas com a letrinha maiúscula, né, Matheus? Colocou. Então tá bom. Isso, muito bem. Agora, Matheus, você vai guardar a sua folha, que você já colocou o nome e a data, terminou a tarefa e vai guardar a folha, junto com as tarefas que já estão feitas. E você já pode ir pegando, ó, o livro de linguagem, tá? Vai. Já coloca o livro de linguagem e espera que a professora vai falar a página. Eu vou acudiar a piscina aí. Não, guardar a piscina mais. Vem pra cá. Vou acudiar a piscina mais. Lógico de água. Água. Posso fazer o L mais. Minuto e fazer o L. Você também já conseguiu, Andressa? Terminou, né, Andressa? Você também pode guardar a folha e pegar o livro de linguagem. Isso, parabéns. Muito bem. Agora, espera só um minutinho pra Andressa e o Arthur acompanhar. Pra Yasmin e o Arthur acompanhar. Professora, professora, você fez essas duas tarefas ontem? Essa e essa? Eu só fiz a do número 13. Ah, tá. A do L, da letra L, da letra L, nós vamos fazer amanhã. Então, ela já pode fazer hoje, que amanhã ela não entra, né? Então, ela pode fazer. Isso. A do L, da letra L, da letra L, da letra L, nós vamos fazer amanhã. Mas, o que você pode fazer? Eu sou uma inteligente. Estima bonita. Eu não queria falar bem. Eu sou uma inteligente. Eu sou uma inteligente. Vai. Agora, Lucas. Letra maiúscula. Vai. É. Não, de cima. De cima. Isso. Isso. Bola. Letra minuto. É. Melão. É. Melão. Letra minuto. Não. Minuto é esse. Violão. Violão. Letra minuto. Minuto. Esse. Vai. Leão. Leão. É minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Minúsculo. Leão. Não. Maiúsculo. Maiúsculo, professor? Minúsculo. Leão. É minúsculo. Nós só vamos completar com L maiúsculo no nome do Lucas. Essa, mãe. Não, isso. Minúsculo. Letrinha maiúscula só quando é nome de pessoa, cidades, países. Isso, Arthur. Muito bem. Arthur, deixa... Isso. Parabéns, Arthur Guedes. Está perfeito. Lindo. Pode guardar a sua folha e pegar o livro de linguagem. Aí a Yasmin também já está terminando. Outra vez. Está copiando? Sim. Eu. Boa, bebê. Está bom. Massinha. Massana. A gente não quer maçã? Eu quero maçã. É. Quero. Isso, Yasmin. Muito bom, Yasmin. Isso. De cima está certo. Embaixo também. Parabéns, Yasmin. Agora, livro de linguagem. Livro de linguagem. Página 128. Página 128. Yasmin, espera aqui. Agora você vai terminar de pintar. Página 128. Página 128. Página 128. Livro de linguagem. 128. Está falando assim, ó. Complete as palavras com Lá, Lé, Li, Ló e Lu. Então, a primeira figura aí, o que que nós temos? Prestar atenção. Fala, a professora está perguntando. A professora está perguntando isso. Primeiro, qual tem? Limão começa com auxílio. Espera, a professora, Andressa. Quer o quê? Limão começa com auxílio, né? Auxílio, Andressa. Esse aqui, ó. Lé, Lu, I. Lé, Lu, I. Lé, Lu, I. Ai, Lu, I aqui. Professora. Isabela. Oi. Não é pra fazer com essa letra. É com a letra minúscula, não é isso? Isso, com a letra minúscula. Aqui, ó. Desse jeito, ó. Isso, Lí. Só isso. Não, Andressa. É filho, meu irmão. Tem que pegar. Deu. E o suco. Tem que fazer o ícone. Essa é a filha, ó. Essa é a filha daqui, ó. Você aprendeu. É limão. Olha aqui, ó. Andressa, Yasmin, Matheus. Ó. Perninha. Subi, Lí. Ah. Ele é deprimido. Não, ela é assim. É a mãe do L. Não, você não sabe o que é esse. Só que o E é maior. Mas o L é maior. É coca, é lata, só que você ia pôr. Então, eu vou apagar, gente. Até você prestar atenção no que você tá fazendo. Faz bem, bem, bem. Matheus. Vocês viram? L e o L. Vai, Matheus. Matheus. O L é que é de banar, sim. Faz o I. O L e o L. L. O L. Faz o I. Menor, Matheus. Vamos apagar de novo. Vai, Matheus. Faz o L. Faz o L. Esse e o L. Junto. É o L. É o L. É o L. Isso, mas ótimo. Você é grandão, não, mamãe. Mas, pô, Junto. Vai, Menor. Vai. Pega aqui, perninha. Depois do I, nós vamos fazer o Lá. Ó. Lá. Tá, faz o Lá. O L e o A. L e o A. L, N, U e o A. L, N, U e o A. É, pensa aqui. Faz o L e o U. O L e o A. Lá, 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 Lá. Na linha. Isso, só que o L, ó. Tá parecendo E, N. Tá parecendo E, A. O L é sempre maior um pouquinho. Maior. Tá bom, Matheus. Senão vai competir com a vogal, é. O L e o U. O O. O L e o U. O L. O L. O Lá. O Lá, tá. O Lá. O L. O L. O que é isso? O L. O que é o de baixo? Uma coisa de fazer. De fazer dentes. É, de fazer dentes, né? Como é que chama? Então, Lá, nós vamos fazer o L, aqui, ó. Lá, 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 Lá. É, de fazer dentes, né? O L, Ué. O L, Ué. O L, Ué. O L, Ué. Terminou? Terminou? Eu vou ver o seu. O L, aqui, ó. Tá. Do outro lado, você tem que usar a Lua. Mais um pouquinho. Lua começa como assim. Mais um pouquinho. O L, Ué menor, pra não ficar igual. Ué? O L, Ué menor. Agora, Lua, faz o L. Agora, só um minuto. A professora sabe que você terminou. L, U, U, U. É, L, U, U. Vai muito assim que eu vou pedir pra ver. É, L, você acabou de fazer o L, U, U. L, U, U, U. Por U, U, U. Nós vamos fazer a fila do bolo. Bolo. Um col. Um col. Um, Matheus. Depois de bolo, subiu, desceu, ó. Fez a voltinha e já vou fazer a vogal, ó. E cortou. Ah, vamos fazer aqui no L. Isso, parabéns, Yasmin. Isso, muito bem. Parabéns. Muito bom, Arthur. E... Matheus faz o L um pouquinho grande. Vamos ver que o... Arthur, deixa a professora ver o seu. Isso. Faz o L, U, faz o L. Parabéns. L, U, U. Isso é o L, U, 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 Matheus. Qual L? Pode fechar o livro de linguagem, quem já terminou. Maravilha. Parabéns, Andressa. O L primeiro é o L? L primeiro. Faz o L, U, Matheus. O, U, U. L, Matheus. O L, U. L. U, U. U, U. U, U, U. U, U, U. U, U, U. U, U. U, U. Matheus. Muito bem. Valia. 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 Conseguiram? Todo mundo terminou? Terminou. Perfeito. Agora olha aqui, ó. Nós vamos agora passar para matemática. Matemática. Matemática hoje está muito fácil. Matheus. Vem, Matheus. Rascunho. Vocês vão pegar o rascunho agora e vai escrever os números que a professora ditar. Matheus, vem. Matheus. Na mesma folha. Matheus. Matheus. Primeiro número. Número. Número que vocês vão escrever aí na linha primeiro vai ser o número da semana. Qual é o número da semana? Treze. Treze. Muito bem. Então, vocês vão escrever aí o número treze. Treze. O número treze. Escreveu o número treze. O número treze. O número treze. Teneira, o próximo número. Número doze. Faz, Matheus, o doze. Um e o doze. Faz aqui, ó. Isso, Matheus. Muito bem. Nossa senhora, uma grande. Deixa eu ver. Aí, Matheus, ela pegou o lápis. Eu vou te arrebentar. Próximo número. Dez. Próximo número. Dez. Pronto? Próximo. Próximo número. Número oito. Faz o oito, Matheus. Faz o oito, Matheus. Você está esperando? O oito fez a cobrinha. Ligou o rabinho da cobrinha lá na boquinha dela. Faz o oito, Matheus. Faz o oito. Próximo número. O próximo número é o número nove. Faz o oito aqui. Faz aí o oito. Faz o nove. Número nove. Agora não. Agora não. Peraí. Próximo número. É o número dois. Número dois. Escreveram? Não. Próximo número. Vai ser? Mais o três aí. Dá o respaldo. Número três. Deixa a professora ver. Deixa a professora ver. Isso. Muito bem. Parabéns, Yasmin. Isso. Muito bem. Parabéns para todo mundo. Agora, todo mundo olha aqui para mim. Olha, Matheus. Olha aqui para mim. Olha lá, Matheus. Matheus, senta-lhe para mim. Muito bonito. Presta atenção. Nós aprendemos que o número dez é igual o quê? Há quantas dezenas? Uma dezena. Muito bem. Nós aprendemos que o numeral doze é um ou o quê? Uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia. Muito bem. Olha, nós vamos aprender que o número seis é meia dúzia. O número seis é meia dúzia. Fala junto comigo. Meia dúzia. Por que ele é meia? Alguém vai me falar que ele é meia dúzia? Meia dúzia. Abreja, presta atenção. Por que ele é a metade de doze? Pega para mim doze lápis. Pega aí, professora, doze lápis de cor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, seis. Doze lápis de cor. Doze lápis de cor. Doze? Então, muito bem, Arthur. Vamos esperar a sua sombra despegada. Atenção, então, vai falar com a matéria. Não sei se vai precisar. Pegou também, Andressa e Yasmin, certo? Agora, quantas dúzias vocês têm na mão? Quantas dúzias? Uma. Uma dúzia. Muito bem. Agora, vocês vão separar meia dúzia. Quantos que são meia dúzia? Quantos elementos? Eu vou tirar seis lápis da gente. Então, vocês vão separar seis lápis. Um, dois, três, quatro, cinco, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Mãe. Você parou, Matheus? Olha, a professora está prestando com a professora. Tem. Então, tá bom. Agora, olha aqui, ó. Em cada mãozinha, vocês têm meia dúzia. Quantos elementos têm meia dúzia? Seis. Quantos elementos têm meia dúzia? 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 Obrigado.